Nós temos que atender bem os nossos consumidores. E a Caesa estará colocando no Macapaba 2, não só na parte comercial, como fazer o cadastro, como nossos operadores, todas as informações necessárias e as dúvidas que os nossos consumidores do Macapaba terão, a nossa equipe da Caesa estará à disposição para dar todo o esclarecimento necessário. Se houve problema, porque eventualmente pode haver um problema de água em determinado apartamento, dirija-se à nossa equipe, que nós vamos estar lá, para orientá-los, para evitar qualquer constrangimento e aborrecimento. Nesta quarta-feira, dia 23, nós estaremos colocando a nossa equipe no Macapaba 2, equipe comercial, equipe operacional, para dar o suporte e tirar todas as dúvidas necessárias de cada usuário que vai se beneficiar do sistema de água da Caesa. Você morador que tiver alguma dúvida a respeito do consumo da água ou qualquer outra informação a respeito, de cadastro, procure a nossa equipe ou os telefones que estão 8801 3947, 8890 ou 9536. A nossa equipe estará diariamente à disposição de cada consumidor para tirar qualquer dúvida. E aí Vibe-se viver